São vários os motivos que levam ao desaparecimento de uma correspondência e o próprio consumidor pode ajudar a evitar esse tipo de dor de cabeça. Há um ano nós mostramos aqui no Via Legal como agir e em que casos é possível pedir o ressarcimento. Pela quantidade de pacotes dá pra imaginar o quanto é difícil localizar uma encomenda aqui dentro. Mesmo assim, os correios garantem que o índice de extravio é pequeno, menos de 1%. Legenda Adriana Zanotto A dica é tomar cuidado na hora de escrever o endereço de quem deve receber o pacote. Também é preciso ficar atento ao que não pode ser despachado. A lista inclui drogas e substâncias radioativas ou explosivas, material biológico, plantas vivas, animais e dinheiro em espécie. Agora, se o erro for dos correios, é possível pedir indenização. Nesses casos ajuda e muito se na hora de despachar a encomenda o cliente tiver declarado o conteúdo e o valor da mercadoria. Antônia não fez a declaração quando decidiu cumprir a promessa de dar um celular de presente ao sobrinho. Ela conta que pagou 500 reais pelo aparelho, que deveria ser entregue em Colinas, no Maranhão. Sem ter como provar o tamanho do prejuízo, ela recebeu apenas o valor cobrado pelo envio, 11 reais e 40 centavos. Legenda Adriana Zanotto